Salve família, quem tá no toque é MC Bruninho 015 Juntamente com o Douglinha, tamo junto parceirão Cezinha Beat na gravação Segura essa prévia aqui Que essa daqui logo logo vai tá produzida Eu comprei minha naveira, agora ela olha e sempre notiza Vamos lá para a cara, FDP, marea, gasolina Quando eu corri atrás, não dava atenção e não dava bola Trouxe por um retorno no meu mundo, não gira que ele capota Se tu um pôr do trovão, com todo foguetão Sua amiga não torna, minha garupa empilhou a betão Então vem pra cá e me folgar, quem colou nas antigas Só pra mostrar que Bruninho 015, tá de nova vida Onde nós vamos ditar chefe, as roupinhas bem se verte Eu tava na sul, fui para na norte, agora eu vou pra oeste Mais tarde eu vou pra leste, junto com as panic cats E no fim de domingo, é só ver que em Mac E no fim de domingo, é só ver que em Mac E no fim de domingo, tá ligado moleque Comprei minha naveira, agora ela olha e sempre notiza Toma um tapa na cara, FDP, marea, gasolina Quando eu corri atrás, não dava atenção e não dava bola Não segura o retorno no meu mundo, não gira que ele capota Se tu um pôr do trovão, com todo foguetão Sua amiga mutona, minha garupa empilhou a betão Então vem pra cá e me folgar, quem colou nas antigas Só pra mostrar que hoje os moleque, tá de nova vida É só ver, é só ver